Música Direto aqui do Pedro Toigo, hoje eu e o Pedro fizemos duas escolhas Vão combinar, né meu amigo? Exatamente, que funcionam da mesma maneira, mas com cores bem inusitadas Não, gente, claro que as duas com a Luísa, que é a nossa bolsa predileta, clássica Maravilhosa, olhem aqui, ó, se isso não é um lixo É maravilhosa, é maravilhosa Diz pro Pedro, até combina com a minha roupa Olha quem que é de lindo, gente E fica confortável, fica um look bacana e eu gostei muito da Luísa agora Que eu fiz toda fosca, o piton caramelo fosco com preto fosco E ela tem alça comprida também, não é, Pedro? Tem, tem alça E, gente, vocês não tem noção do que cabe de coisa dentro dessa bolsa E, ó, maravilhoso, e se a gente encontra esse solado laranja, é Pedro Toigo É maravilhoso E a roupa, daí a gente pensou na sandália Gisele Olha aqui, gente É uma novidade incrível Nessa cor, então, é uma novidade incrível ainda E que tal ela com uma Luísa amarela? Eu adoro, hoje eu ainda tava falando com uma, eu vi uma cliente aqui na loja A gente tava falando dessa combinação de roxo com amarelo, pink com amarelo Violeta com amarelo, acho que são cores que funcionam bem Isso é o que deixa uma produção inusitada, né, Pedro? Bacana, ainda mais se a gente tá com uma roupa mais clean Com certeza E mesmo com roupa colorida também vai, eu acho Fode daquele óbvio É, eu acho que não tem que ter padrão Tem que botar umas cores diferentes, montar um color block bacana Solar do laranja, soltinho não Solar do laranja E essa Luísa pode sair também em tamanhos maiores, não é? Pode, ela tem o tamanho pequeno Ela tem o tamanho pequeno e o grande Essa é o pequeno e a grande ela é grandona Ela tem mais ou menos 40 centímetros Nessa aqui já cabe um monte de coisa Ela cabe até no tubo Olha aqui, ó, gente Ela tem duas aberturas, tá? Com fechinho E mais ainda a parte de dentro Show, né? Ótimo É isso aí Fica a dica Essa aqui é a nossa dica de conjuntinho De presente de Natal Para os maridos darem para as mulheres Exatamente O conjunto completo, não esqueçam Aqui do Pedro Toigo Que fica no Beco da Barão Na Barão do Santo Anjo Quase esquina com a Hilário Viveiro Hora de Antonieta e hora de falar em festa de formatura, não é? Sim Pois é, afinal de ano tem muita festa, não é, Cami? Sim, muito Formatura, então, acho que é o principal, né? Em dezembro ainda tem alguns casamentos Mas o foco agora é mais... É a formatura, não é? E tu separasse para nós duas opções Maravilhosas Sim Então vamos falar dela Os dois tem o bordado mais escuro, né? Que é uma tendência forte agora também Os bordados mais... Que é quase um grafite Mais para o grafite, para o ródio negro Sim O onyx, enfim Tem várias nomenclaturas, né? Esse aqui, esse longo é maravilhoso Maravilhoso Já é um primeiro passo E até para bronzeada também fica lindo Para bronzeada fica lindo Não tem erro, né? Mas para aquelas que já são mais tímidas Nos tons clarinhos, né? Para formanda também, ele é maravilhoso Um modelo mais clássico Tem transparência nas costas Depois a gente mostra E aqui... E esse curtinho é para arrasar Não é, né? Não, que é esse aqui com esses cristais Também tem muitas formandas que optam por curtos, né? Então esse é um curto bordado de cima a baixo E dá também, não é, Cami? Agora eu é que vou inventar moda aqui na Antonieta Até dá se quiser fazer uma sobressaia com vocês Com certeza Uma saia longa e tirar na hora da festa Exatamente Ou a gente faz o efeito sereia, né? Faz com botõezinhos aqui Sim E tira na hora da festa Dá para transformar no fogo bem tranquilamente Que fica maravilhosa, não é? Fica Essa é a vantagem da gente comprar aqui na Antonieta Porque a gente pode inventar moda em cima da moda, não é? Que dá para fazer Gente, assim, ó Se procurou, se não encontrou aqui na Antonieta Com certeza não encontra nunca nenhum, não é, Cami? É que a gente consegue modificar Porque você tem muita variedade Além disso É preço direto de fábrica E consegue modificar, não é, as peças? Isso é super bacana A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo Esquina com a Elária Ribeiro Com o estacionamento do Beco da Barão